Qual a chance, qual a chance de jolar e voltar? Essa é a pergunta. É, porque não tem como, não. Então não tem chance. Ah, não tem, mano. Sabe o que eu penso? Assim, nem se a gente quisesse. Porque a gente não quer. Não, se você quer, dá um jeito. Não, não, mas eu digo, mas eu fico pensando. Imagina se a gente quisesse. Tipo, se a gente, pô, eu faço, pô, não, nariz e tal, pô, gosto de você. Ela fala, não, o Jotinha também gosta de você. Jotinha? Quem te chama de Jotinha, amigo? Ninguém. Muita gente me chama de Jotinha. Ela te chama de Jotinha? Ela me chamou de Jotinha. Ela te chamou de Jotinha? Ela me chamou de Jotinha. Ah, Jotinha, né, gente? Jotinha. Jotinha, né, gente? É o Fé Sonoro. Você no Plastino tá em dia, filha. Sexta série, abre o podcast. Sexta série, mano. O que que a Nath tá falando? Sobre Jolares, chances. Pô, em Moro, a rapaziada acompanhou muito, né? Então seria um muito evento. E desculpa, um relacionamento nesse tanto assim é muita responsabilidade de tudo, mano. E aí, não sei, nessa fase que a gente tá, que é uma fase de viver a vida, amarrar um relacionamento assim que, mano, você é louco. A rapaziada gosta muito, é muita importância, é muita visualização, é muita atenção que dá em cima disso. E, pô, não é assim, né, tanto que namoro. Então não, Chana, não teria chance. Muita opinião, muita gente em cima. Mas você tem um carinho enorme por ela. Ah, não, tem um imenso surável. E será que ela tem por você? Tem também, tem também. Tem? Tem um carinho enorme. Mas eu acho que, assim, galera... A gente nunca sabe o futuro também, né, amiga? Pode ser que amanhã temos, sim. Ainda mais se agora você tá direto lá no Rio, as chances de se encontrar. É a mora lá? Uhum. É a mora lá? A atriz da Globo, né? É, pô, respeita a história dela. Eu acho. Tem que vir aqui, hein, Larissa? Larissa falou que tava acompanhando. Ela me deu um chama no direct, viu, galera? É. Eu acho que a outra tá com o ódio na minha cara. Larissa me pegou. Por quê? Porque ela falou assim, ó... Cuidado com as coisas que você vai falar. Cuidado com as coisas que você vai falar, hein? Eu falei, pô, relaxa, tamo junto. Cuidado? Relaxa, galera, tamo junto. Cuidado? Eu falando dela toda, tá de querem. Não, filho. A língua de chicote. Não, mas a minha língua não é assim, amor. Ou é? Mas eu tô aqui hoje. Ah, tá, então tá. O Zé Guaroba. Desculpa pela vergonha. Próxima pergunta. Adorei que você tá aqui com a gente. Você é chipa? Jolari? Chipa. Eu falei, chipa? Amiga, até seguiu ela hoje, amiga. Seguiu, ei. Seguiu. Eu falei assim, vai que... Vai que, né? Volta, eu tô seguindo aqui já. É seguro. Ô? Aí deu... Qual a chance de você voltar com a Jade? Nem eu não... Muita coisa aconteceu, nada. Então você tá aberto pra relacionamento novo, né, amigo? Esse trem de ex não tá dando certo. Não, acho que nunca dá certo. Não é verdade. Tá ligado? Se esse fosse bom... Como que é a frase, gente? Existe uma frase. A Larissa também eu posto. Se esse fosse bom era... Deus não mandava mal o próximo. É isso. Ah, é? Se esse fosse bom, Deus não mandava mal o próximo. Quem postou? Eu acho que é isso mesmo. A Larissa. A Larissa postou? Então responderam a pergunta do Murilo. O João respondeu. E a Larissa responderam. Beleza, Murilo, 2 e 1. É. Murilo é zero. A chance. A chance. Tchau.